Eu me lembro de um ano, eu acho que foi 2020, sim, que o Hamilton ganha em Barcelona e só faz essa aqui com o braço e recolhe. Aliás, esse é um detalhe do Verstappen, né? Ele não faz o gesto característico, né? Ele não comemora, vocês já repararam nisso? O Will certamente não, mas você ouvinte já reparou nisso? O Verstappen não tem essa comemoração, digamos, característica do cara que passa a linha de chegada. Não, ele normalmente faz ali, um pouquinho, mas ele não ergue o braço daquela maneira. Mas isso é característica. Só que o que eu tô querendo dizer é de uma vitória que o Hamilton comemorou pouco e eu me lembro que a gente veio discutir aqui no café da questão do divertimento. E é isso que eu começo a jogar pro Verstappen. O quanto esse cara ainda é um pouco novidade, eu acho. Mas isso desenha-se de continuar de uma maneira, e eu já falei aqui, eu mantenho, esse buraco entre as equipes, Red Bull e o resto. Porque a Fórmula 1 tá equilibradíssima. A Fórmula 1 está equilibradíssima se você tirar o Verstappen. Se você tirar o Verstappen, até o Pérez se junta ao que parece a Fórmula 1 normal. Até que ponto esse cara vai se divertir? Até que ponto vai ficar... Porque eu repito, ainda é. Porque ainda tá. Mas esse desenho que se... que a gente visualiza, que eu repito, é uma opinião minha, pode durar anos, porque a diferença é tão grande que eu não vejo uma equipe tirar essa diferença num inverno, inverno deles lá, intertemporada, entre uma temporada e outra. Mas quem sou eu pra falar isso? E eu posso estar redondamente enganado, como estou várias vezes, mas eu não acho que é simples. Ah, o ano que vem os caras acertam. Pode acontecer, mas a chance desse carro dominar por muito tempo é muito grande. Até que ponto esse cara vai se divertir, o Will Bueno? E aí eu lembro de um outro tweet, você puxou o tweet e agora também eu vou atrás. De um tweet que eu coloquei na semana passada, que eu até printei a tela da entrevista da Sky Sports, do Max Verstappen pra Sky Sports, pra Naomi Chief, lá em Mônaco, sentado, é entrevista mesmo, quando senta com o cara, passa ali um tempo conversando, não é entrevista ali daquela em pé ali, depois do treino, não, é entrevista mesmo. E o Verstappen me surpreende, por isso que eu coloquei no meu tweet. O Verstappen me surpreende pela serenidade com que ele fala, não quero ficar aqui pra sempre, não quero, não quero ficar aqui até velho, pra sempre ninguém vai ficar, mas não quero ficar aqui até ficar velho, quero correr de outras coisas, ainda jovem, ainda competitivo, diz ele, quero experimentar outras categorias, quero experimentar outros carros, não sei até quando, e ele até fala, eu até coloco isso no Twitter, se a Red Bull tiver um super carro, vai ser difícil eu sair, ele admite, vai ser difícil tomar essa decisão, mas eu não sei até que ponto esse cara vai se divertir até o final do ano e o Bueno, porque, como a gente falou, agora entrando nos circuitos normais, e a gente entrou num circuito que faz muita, muita diferença pra Red Bull, é muito Red Bull como a Espanha ficou, ela já era e ficou mais ainda, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, eu não sei até que ponto esse cara vai se divertir até o final do ano, o Bueno. ou não sei, é, com a gente, Obrigado.